Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender um truque novo, que é como inserir o modo escuro, o Dark Mode ou Light Mode, de forma automática nos seus relatórios. Em alguns vídeos anteriores, eu ensinei a inserir esse modo, porém com um interruptor. Então, eu estou com o modo escuro habilitado. Se eu clicar, eu vou desselecionar e algumas cores aqui vão passar a ficar mais claras, assim, facilitando a visualização de dia ou de noite, conforme o gosto do usuário. Só que, isso daqui, o usuário, basicamente, ele tem que vir aqui e selecionar se quer ou não. Em alguns aplicativos do iOS, do iPhone, isso ocorre de forma nativa. Por quê? Ele importa as configurações do sistema. Então, ele entende que, a partir das 18 horas, o aplicativo já tem que entrar no modo noturno. E eu consegui desenvolver uma forma de fazer isso de maneira automática e estar ensinando vocês. E, para que eu tenha um interruptor, eu não vou querer esse interruptor. Então, vou deletar. A gente vai fazer isso de forma automática. Deixa eu dar um delete aqui, nesse ícone. Pronto, consegui. Bom, ele trouxe para o modo claro, né? Porque o interruptor, em teoria, ele foi desligado. Por quê? Aqui por trás já tem as fórmulas atreladas. Já tem a formatação condicional atrelada aos gráficos. Que eu expliquei no vídeo anterior. Eu não vou entrar no mérito, falar desde o começo, que está no card aqui. É só você assistir primeiro o vídeo anterior e depois voltar para esse vídeo, beleza? Então, aqui eu tenho as medidas criadas para dar esse efeito. A cor da fonte e a cor de fundo. Bom, eu vou reutilizar algumas informações aqui. Então, deixa eu dar o zoom. Dando o zoom, a gente vai reaproveitar a seguinte informação. Eu quero aproveitar aqui os RGB, tá? Em hexadecimal. Porque já são as cores selecionadas. De qualquer forma, no vídeo da descrição, no link, perdão, da descrição, vai ter o link do OneDrive. Então, você vai poder acessar a pasta referente a esse vídeo. Que é o vídeo 31. E lá já tem os arquivos. Aí tem um bloco de notas com esses hexadecimais aqui, ok? Vou dar um Alt e Enter aqui. E eu vou querer comentar essa fórmula. Opa, esse teclado aqui é diferente. Bom, deixa eu ver a hashtag. Não, não vai. Eu vou colocar isso daqui. Eu vou deixar assim e depois eu deleto. Porque esse teclado aqui, ele está num padrão diferenciado. E eu não acho a barra invertida. Bom, talvez esse daqui sirva. Eu queria comentar para não perder esse daqui. Vamos ver se deu certo. Beleza, deu certo. Essa barra aqui serve. Ótimo. Então, em vez da gente fazer o Select Value do Dark Mode, nós iremos fazer a seguinte fórmula. If, se. E aqui ele pede um teste lógico. Então, eu quero que ele consulte a data, a hora do sistema do usuário consumidor, de quem está consumindo o relatório. Para isso, tem uma função chamada Nada. Aqui, ele traz exatamente essa informação. Tem o TC Now, né? E tem o Now que vai trazer de forma simplificada a data e a hora do sistema. Retorna a data e a hora atuais no formato Data Time. Beleza. Então, eu quero usar essa função. Porém, eu só quero a hora dessa função. Então, eu vou colocar a hora. Ok? Essa função, ele retorna a hora como um número de 0 a 23. sendo 0 a 23, sendo 0 a 23, 11 horas da noite. Ok? Então, se essa hora, ela for maior ou igual a 18, que equivale a 6 horas da tarde, então, eu quero que ele traga essa formatação. Se não, essa outra formatação aqui. Olha só que legal. Aqui, eu posso, ainda para sofisticar mais, eu posso colocar hour igual a 18. Entendeu? Eu já estou setando aqui no formato hora, tá? Então, se hora do Now por maior ou igual a hora, aqui, que é equivalente a 18 horas, então, traga esse hexadecimal, que é a tela escura, senão, ele vai trazer esse hexadecimal. Vamos ver se funcionou. Vou retirar o zoom e dar um Enter. Como eu estou gravando o vídeo à noite, ele já tem que assumir. E olha só que legal. Ele já assumiu essa informação. Muito legal, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer na parte da cor da fonte. Eu já fiz da cor de fundo, mas eu quero fazer também na cor da fonte, porque perceba que aqui o título, ele está com a fonte preta. Essas informações do card aqui também, eu quero trazer tudo isso para o branco, que é o contrário da cor preta. Eu quero que ele sempre faça essa inversão. Então, agora eu vou fazer aqui na cor da fonte. Vamos fazer novamente, para ser como um exercício de fixação. essa fórmula que eu vou comentar. Dá um Shift Enter. E agora eu dou um Shift Enter. Aqui, ó. If, ok. Qual que é o teste lógico? Se a hora do now for menor ou igual ao or 18, então eu quero esse RGB aqui. Se não, eu quero o outro. Justamente a inversão, né? Se for igual, então aqui é letra branca. Se não, aqui basicamente é letra preta, traduzindo isso daqui. Vamos dar um Enter e vamos ver se funcionou. Ele, calma aí, menor ou igual a 18. Ah, tá. Aqui eu tenho que fazer uma pequena inversão aqui, tá? Que aqui, na verdade, aqui é maior ou igual. É, conforme, é da mesma forma que a fórmula anterior. Só errei esse aspecto. Então, perceba que agora aqui ele já fez as inversões. Legal? Então, agora, basicamente, ficará de forma, vamos dizer, automática. E a gente consegue... Só que, assim, se o usuário, ele estiver na página, por exemplo, ele deixou o relatório aberto o dia inteiro e passou das 18 horas, ele não vai funcionar, porque ele precisa dar pelo menos um F5. Então, imagina assim, se o usuário, ele entrou no relatório às 5h55 da tarde, ele vai estar no modo light, porque está antes das 18h. Aí, ele saiu do relatório e 18h10 ele precisou acessar novamente. Quando ele entrar, aí sim vai estar no dark mode, porque toda vez que ele entrar no relatório, essa fórmula now vai dar um refresh, tá? Para fazer isso, olha só que interessante. Eu vou dar um salvar coma aqui. Na pasta... No vídeo 31, é cotação moedas histórico 2, tá? Histórico 2. Mas aí eu vou renomear, tá? Isso aqui é só para o seguinte efeito. Aqui eu vou criar uma medida, e vou chamar hora sistema. E aqui eu vou colocar now, porque eu quero que ele me traga a data e hora do sistema. Beleza? Somente isso. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um card. Agora eu vou pegar um card e colocar bem aqui. só para a gente dar esse exemplo, tá? Hora sistema. Então percebam que aqui, tá? 20 horas e 38 minutos e 14 segundos. Basicamente, toda vez que o usuário, ou você mesmo, sair e entrar do relatório, é a mesma coisa que ele está vindo aqui e dar um refresh, ok? Só que ele vai dar um refresh somente nessa fórmula, tá? Porque é uma fórmula dinâmica no aspecto de... que trabalha com data e hora. Então, perceba que aqui já atualizou os segundos. Ok? Então, para efeito didático, eu vou publicar esse relatório. Publicar esse relatório. Ele não vai ficar publicado. Eu vou deletar depois esse card aqui, enfim. Mas só para efeito didático aqui. O meu Google Chrome, ele vai estar com a hora diferente do sistema, provavelmente. Isso ocorre aí alguns bugs no Google Chrome. Tem que ajustar. Mas, enfim, vamos ver aqui. Rotação moedas histórico 2. Perceba, vamos ver qual horário ele vai estar constando aqui. 23 e 39. Tipo, ele está com a data que não está puxando o sistema. Depois eu tenho que configurar para ele passar a considerar a data do sistema. Meu Google Chrome. Mas vamos focar aqui. 23 horas, 39 minutos e 21 segundos. Se eu der um F5, recarregar a página, esses segundos ou esse minuto, ele vai ser alterado. No final estava 21 segundos, agora 50 segundos. Entendeu? Então, se o usuário ele ficar o dia inteiro com esse painel aberto, nada vai acontecer. Agora, se ele está aqui visualizando o painel, ele precisou sair, dar uma navegada, entrou em outra página, fechou o navegador, abriu de novo, ou deu um refresh aqui por aventura, e aí entrou no relatório, aí sim, esse dark mode, ele vai funcionar de forma automática, porque toda vez que ele atualizar, ele vai puxar a hora do sistema. E essa condição, ela vai comparar se é verdadeiro ou falso. Se é maior do que 18, ele vai trazer o dark mode. Se for menor, ele vai trazer o light mode. Beleza? De qualquer forma, é um método sensacional de se fazer. Eu fiz os testes aqui, achei bastante interessante, e não digo nada se futuramente não tiver uma opção nativa do Power BI para a gente tratar isso com mais facilidade. Mas, de qualquer forma, se você gostou desse truque, eu vou pedir para você avaliar, deixando um gostei, se inscrevendo no canal. E na descrição aí está meus links, vai ter grupo do Telegram, meu perfil no LinkedIn, para a gente fazer uma conexão, participa aí, ok? Então, é isso. Vou nessa. Falou!